bom olá pessoal bem vindo eu sou o Dan Robson mais nada já sabe já sabe já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e hoje vou falar sobre uma nave de pouso aqui vai ser bem útil para você bom primeiramente vou mostrar aqui aonde você vai conseguir ela ou por platina tá bem aqui ó equipamentos nave de pouso essa nave aqui ó certo scout que interessante essa nave gente com ela você vai poder chamar uma tropa aí para te ajudar nas missões eu tô usando muito essa nave aqui lá em demos que acontece como eu tô fazendo formando aia está aqui isso aqui ó eu vou mostrar pra vocês aqui ó aias eu tô falando muitas aias pra já me preparar porque vai vir aqui depois o valban e o atlas mas o que acontece tem muito inimigo ali que encheram o saco ali em demos aí eu preferi usar essa nave vou mostrar pra vocês porque além de você pagar com platina você pode vir aqui ó um detalhe gente só libera esse lugar se você fizer a jornada nova guerra e destrutor de velos tá vendo aqui na terra então tem aqui acampamento ó vou sair do orbital certo se eu sair do orbital mostrar pra vocês aqui ó vai depois que você fez a nova guerra fez a nova guerra vai aparecer isso aqui ó vou mostrar pra vocês aqui na terra tá fez a nova guerra aparece o acampamento peregrino tá e aqui aqui no depois que você fizer aí as destrutor de velos vai ter npc chipper aonde vai poder trocar as provisões são as moedas pela nave vamos ver quanto custa ali deixa eu ver aqui ó aí mostra pra vocês aqui quanto custa de moedinhas eu preferi comprar com platina tá gente mas quem quiser juntar as provisões tá porque aqui primeiro você vai fazer missão com cal tá junto as provisões que são as moedinhas aqui não show toda semana com missão nova e aí o chipper troca aqui na mercadoria né temos a nave aqui ó show só que assim é 120 né meu eu prefiro juntar para pegar pegar os cristais porque demora uma semana né se pega 115 aí não dá pegar uma semana tem que pegar uma semana é um pedacinho show deixa eu pôr aqui navegação e vou mostrar aqui ah não antes de mais nada né deixa eu tirar essa transição aqui porque chata eu não gosto eu não gosto muito se quiser mudar a transição gente ó deixa no orbital de novo tá pronto ó o que acontece na nave tem uma passagem que é chata você entra sai e fica mudando as telas não sou muito fã não bom eu voltei aqui ó tá depois se quiser voltar para o orbital você só clica aqui ó do orbital para o acampamento tá mas aqui eu só venho uma vez semana mesmo então deixa pra lá seguinte para poder fazer a nave de pouso você vai fazer o seguinte também ó além de tudo você precisa fazer isso aqui ó carga de apoio aéreo tá vendo deixa eu colocar aqui ó reivindicar e vamos construir para você saber o que custa ó é um mórfico sucata ferrite e plastídeo nada tudo de boa show construiu aqui ó aí você faz essa carga aqui você pôr nos seus consumíveis quer ver ó certo aqui nos seus consumíveis aproveita também quer ver interessante ó nos consumíveis deixa eu ver se eu posso para vocês aqui ó ó interessante tá aqui a minha carga tá mas voltando aqui ó que eu fiz quando se vai a raio jack você pode fazer o seguinte você pode colocar a tripulação aqui alguém da tripulação para te ajudar também então que eu faço eu chamo a tripulação para me ajudar lá em demos e chamo também agora esse pessoal do cal para me ajudar tá como que você ativar isso você apertar esse aqui você vai aqui em equipamentos beleza e vai ter aqui orbital ó nave de pouso tá vendo então aqui ó essa scout que estou usando aqui ó certo pode portar eu eu não sei se funciona dessa maneira e você quer não gostei da formato dela eu quero usar essa navezinha aqui tá e aí você pode tá mexendo aqui embaixo mas eu vou deixar aqui padrãozinho porque eu não sei se influencia na hora de chamar ele tá aqui essa pintura não tem ainda não tem isso aqui aqui eu ponho símbolo também não precisa mudar o símbolo da nave né só pra deixar o enfeite aqui ó né temos bonitinho aqui ó deixa eu queria deixar aqui ó tá e aqui que o fundamental o treino sinalizador que acontece gente é uma uma pergunta deixa aqui no comentário seu essa mesma nave também essa nave aqui quando eu peguei ela abri dois para isso aqui ó convoca o cal e uma comitiva de seus irmãos para ajudá lo por um tempo limitado use os subsequentes curarão o esquadrão do cal e adicionar um irmão no grupo tá beleza aí o que passa a equipe paciente para chamar lá agora uma dúvida só digamos que eu ponha essa nave aqui né com essa nave aqui certo mais bonita e aqui eu venho aqui e troco pra possui sinalizador isso aqui chama a procura os ítens escondidos tá vendo funcionando normal também isso aqui dessa maneira ou tem bônus eu usar a paralaxe com isso aqui depois deixa no comentário tá mas eu deixei aqui padrãozinho que eu vou usar o scout e aqui na scout eu vou usar isso aqui ó para chamar nossos irmãos show tá bom porque eu tô usando essa na vizinha a gente eu sei daqui eu tô usando a mesa para formar aias beleza então tô aqui com uma mesa prime tá então fiz uma mudança que tirei um da mesa e tô usando ela para poder formar nossas essências de aço opa até que ela funciona lá viu eu voltei nossas aias tá uma beleza aqui como havia um voo vai vim o alban e o atlas aqui ó te mostrar pra vocês aqui aqui categorias vou aqui em resurgência prime tá daqui 10 dias mais ou menos né já vai vim quem o valban aqui ó aí tô juntando aias para comprar relíquias tá igual eu fiz aqui com o lock também acompanhe 300 cada um mas tem 100 eu vou juntar aqui para comprar do valban que ele dá uma platina aí eu tô fazendo o que em demos eu tô falando tudo isso aqui como o jogo eu tô jogando muito solo né então só aqui ó chega a hora que tem os bichos fechando o saco que em demos é muito bicho que joga joga aqueles dado de longe e sozinho a vez se vai demais se não tiver muito forte vai penar um pouquinho esse nada que te ajuda rapaz se soubesse hum eu peço aqui vamos falar com a mãe ali ó essa verdade rápida vamos falar com a mãe que eu faço aqui em demos às vezes eu faço a missão zinho aqui quando o obra de hoje também não achei legal por mais que tem menos opções o certo se fazer aqui tá gente já beleza essa que é melhor essa missão eu fico fazendo um pouquinho aqui ó eu acho legal também que tem um blood rush aqui ó aí eu passo pessoal tudo tá e eu vou mostrar aqui na prática como a gente vai funcionar ali lá fora em demos e tem um tempo da gente tem a cada cinco minutinhos você pode chamar o suporte aéreo vocês vão ver aqui mas eu te garanto que eles ficam um bom tempo aqui sabia eu não sei se eles chegam ficar quase mas eles ficam aí uns cinco minutinhos eu acho viu vamos ver aqui vou achar um lugarzinho aqui aberto de chamar eles aqui é um lugarzinho aqui mesmo aqui vou aqui ó certo ok legal que tem o que tá vendo posso chamar cada tripulação aqui vai me ajudar certo o que de novo ó para perceber ó demora 10 minutos tá vendo 10 minutos aí demora um pouquinho apertar o que de novo ó carga de apoio aéreo vou clicar aqui e aqui eu chamar os carinho pra me ajudar cadê eles aí ó opa chegou lá a tropa chegando lá 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 chegando tá o calo ali é legal beleza troca vem cá ajudar sobre aqui calo olha lá chegou os três ali ó vamos ali ó ajudar ó temos aqui aqui ó temos o cal tem o que é isso aqui lagra lagra e o mãe de eles mudam todo mundo de nome o gente todo mundo de nome aqui então a gente tem o que aqui ó o que tá aqui então você vai fazer não precisa fazer uma missãozinha só indo uma missão aqui ó vamos nessa missão vim aqui ó eu vou ficar em botar um pouquinho né tá e aí eles ficam aqui ajudando você tá vendo o level deles aqui level acho que vai ser de acordo com o level dos bichos 75 que a minha bichinha esse aqui level cadê os cadê o calo 233 já é quando o nível dos bichos beleza e vai ajudando você aqui ó o pretal que de novo ó eu posso chamar ele daqui ó três minutos também não quatro minutinhos tá então você ficar aqui meio preocupado me ajudar aqui show a tropa de ajudando aqui falou gente essa é mais uma dica pra vocês aí deixa o like no vídeo e também se ficou aqui tá aqui de convidar você a parte para nossas lives em acontece a partir das oito horas de segunda a sexta na tweet sábado às vezes está domingo não tem live só se tiver algum evento especial tal mas é certeza de segunda a sexta aí você me acha de um tweet tem sorteio sem comunidade quer trocar ideia tira dúvida só vim falou deixa eu falar aqui no vídeo até mais tchau aí o calma me ajudar aí pegar uns bloodhush aí umas aias é falou gente e vai pegando a essa aí que vai vir o baoban e valeu as platininha viu até mais gente valeu tchau